Olá, boa tarde, TV Esporte. Esportes chegando até você, trazendo muita informação sobre esportes, sobre todos os esportes, né, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Caride, é isso mesmo. Hoje vamos falar de handball, ginástica, futsal, tem uma entrevista bem legal com a Natália Flavinha, nossa medalhista olímpica no taekwondo e muito mais. E pra começar, olha só o Museu Olímpico de Irã. Ele irá passar por 45 cidades brasileiras. E o TV Esportes dá uma palinha do museu. Veja. Algumas peças que remontam o início dos Jogos. Dá pra ver a tocha e até a medalha dos Jogos de Londres em 2012. E tem ainda medalha antiga, como a de Amsterdã, em 1928. Acho que vai se aproximando do evento, o pessoal vai gostando mais, vai conhecendo mais os esportes. Aqui estão mais de 100 peças, cedidas pelos Comitês Olímpicos do Brasil e Internacional. Tem também itens do Comitê Organizador Rio 2016 e de acervos particulares. Pra pessoas com deficiências visuais, tem todo o sistema em braile pra poder curtir esse momento. Pra pessoas que são candeirantes, foi preparado um elevador pra que possa trazer as pessoas pra dentro do caminhão. Quem não se lembra do nadador César Cielo, em Pequim, em 2008, olha as sapatilhas usadas pelo atletismo na primeira metade do século passado e as atuais. Tom e Vinícius, mascotes do Rio 2016, também estão aqui. A exposição conta com vários tótens, como este aqui, cheio de informações. Aqui, por exemplo, dá pra saber como foi a participação feminina em cada um dos Jogos. Em 1900, apenas 22 mulheres participaram. Já em 2012, foram quase 5 mil. E até quem faz parte da história dos Jogos Olímpicos veio aqui. Pra cada lugar aqui tem uma história. Tem a Nádia, tem, enfim, tem a história do Brasil brasileiro, realmente, o que é esse espírito olímpico. Por isso mesmo o nome, Se Prepara Brasil. E este museu estará aqui no estado, nas cidades de Santa Maria, Caxias e Porto Alegre. Em Santa Maria, presta atenção, alô Santa Maria, nos dias 26 e 27, agora de junho. Em Caxias do Sul, dias 29 e 30, também de junho. Em Porto Alegre, de 2 a 4 de julho, o museu estará à disposição de todos. E agora, nós passamos ao paradesporto. Vamos acompanhar uma paratleta italiana. Ela é corredora, está no Rio e conta um pouco da sua história pra vocês. É a Martina Caironi. Martina Caironi tem 26 anos. Em 2007, quando tinha 18, sofreu um acidente de moto que mudou a sua vida. A perna esquerda foi amputada e foi através do esporte que ela pôde construir uma nova história. Martina aproveitou a visita à Cidade Olímpica do Rio de Janeiro pra compartilhar essa trajetória inspiradora com jovens atendidos pelo projeto social da comunidade da Mangueira. Depois de uns anos, eu sentia a necessidade de fazer mais, de correr, voltar a correr. Então, em 2010, depois de 3 anos, voltei nesse mundo rápido, não? Com outra perna, uma prótese especial pra correr, eu comecei a minha carreira de atleta. E desde aquele momento até agora, eu ainda não parei. Não parou mesmo. Além do atletismo, Martina se coloca em movimento de várias maneiras e não se deixa limitar por nada. Eu sempre vou a nadar, sem próteses. Eu gosto de fazer muitas coisas, como escaladas, como arte do circo. Não sei como é que se fala, mas eu gosto de andar muito e fazer tudo o que se pode fazer com uma prótese. Ou seja, tudo. Os resultados apareceram desde o início. A primeira competição foi na Itália, em 2010, e ela já bateu um recorde para o país natal. Em 2012, Martina ganhou a medalha de ouro nos 100 metros no Paralímpico de Londres. No ano passado, ela foi recordista mundial nos 100 metros e nos 200. Agora, bem à vontade no Rio de Janeiro, ela se prepara pra ganhar um ouro nos Jogos na cidade. Saí agora, dei uma lesão na perna, mas vou treinar muito até setembro. E, sim, estou preparando tudo isso pra outra emoção. Pra mim e também pra você, pra toda a gente que pode olhar as competências, a competição. A emoção do ouro em Londres continua bem fresquinha na memória da atleta. Esperava muito de ganhar esta medalha. E quando cheguei ao final dos 100 metros, foi uma emoção muito forte. Eu não sentia nada. Eu percebia só uma coisa muito forte em todo o corpo. Não sei explicar bem, porque é uma emoção incrível. No salto em distância, ela conquistou a marca de 4,59 metros no Mundial de Doha, em 2015, levando a prata. Foram necessários 14 adolescentes sentados em fila pra representar a distância do salto da atleta. A alemã Vanessa Loh é uma das rivais históricas de Martina e conseguiu ouro com a marca de 4,79 metros. Martina foi eleita atleta paralímpica do ano de 2015 no Gazeta Esportes Awards, considerado o Oscar do esporte italiano. Ela também teve seu nome anunciado como porta-bandeira da delegação da Itália na Rio 2016. Vai ser uma emoção incrível, porque vou ser a primeira que entra no estádio a representar todo o país, toda a Itália. E não só o atletismo, mas todo o esporte. A velocista, que teve a vida modificada pelo esporte, manda um recado para o público brasileiro. Um convite para todos, para que venham a ver os Paralímpicos, para descobrir o mundo que pode ser que não conheçam e que é muito bom e que pode inspirar também muito. E a gente continua falando em Paradesporto, pois o documentário Para Todos, com 10 dos principais paratletas brasileiros, estreia dia 21. Agora, isso mesmo, terça-feira próxima. Confira o trailer, dá uma olhada. Você acha que a sua vida vai se dividir em antes e depois desse Big Brother? Você queria fazer um esporte e acaba modelo. O mundo queria um pedaço de você. Eu acredito que Deus não errou quando me fez deficiente visual. Ele simplesmente entregou os olhos para alguém que estava do meu lado. Quando eu preciso, eu só peço emprestada. Eu sei que seria diferente se eu ganhasse uma, né? Eu acabei conquistando nove. E aí, o peso é muito maior. Às vezes, as pessoas acreditam mais em mim do que eu próprio. É, meu chapa. Você achando que ia mostrar os cadeirantes, tudo bonitinho. Olha que lindo esse mundo. O chapa é quente, filho. Bora. Fica o puto. Depois que pede, está chorando. Chora no caralho. Tem que lutar lá dentro e ganhar essa porra lá dentro. Um, dois, três. Para. Para. O pai vai chorar, malandro. Aqui é loucura, aqui é roseta. Aqui não tem mão, cara. Ele não tem apoio, ele não tem equilíbrio. Não dá para. Tem coisas que não sou humana. Eu amo fazer. Eu não te bato porque você é cego. Quando ele acabou de falar, eu dei a primeira porrada. Pau! Não tive dúvida. E fui para cima. E vamos embora. Aqui em Porto Alegre, vocês vão poder conferir no espaço Itaú, no Bourbon Country. E quem vai estar presente nessa estreia é o nosso craque do futebol 5, o Ricardinho. Bom, a gente sai agora do cinema e vai para o judô saber como foi a apresentação da equipe brasileira que vai garimpar na Rio 16. A seleção brasileira de judô que vai representar o país nos Jogos Olímpicos 2016 foi apresentada na manhã desta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Os nomes dos 14 atletas já haviam sido divulgados na quarta-feira. O Brasil vai ter representantes em todas as categorias femininas e masculinas. São sete mulheres e sete homens. Os destaques ficam por conta dos atletas que já têm uma medalha olímpica no currículo. São eles Felipe Kitadai, Sara Menezes, Thiago Camilo, Mayra Guiar e Rafael Silva. O judô é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil na Olimpíada. Foram 19 no total. E para aumentar esse número, os atletas entram em uma fase de treinamento já agora em junho. Os homens se concentram no interior de São Paulo e as mulheres viajam para a cidade de Perpinhã, na França. É um privilégio poder participar de uma Olimpíada em casa. Acho que é o sonho de qualquer atleta. E agora focar muito no treinamento, são os ajustes finais. E estar preparado para daqui a dois meses enfrentar os principais adversários e conseguir mais uma medalha. Projeto de extensão na Fevale une ações educativas com práticas esportivas. Acompanhe. Muitos garotos juntos só podem dar em uma coisa. Futebol. E quando eles pensam no futuro, apenas uma profissão vem em mente. Eu estou de defender muitas bolas. Tu quer ser o que quando crescer? Um bonendo. É, ser jogador de futebol. Quero ser jogador de futebol, se Deus quiser. Mas para que o sonho de se tornar um craque nos campos se torne real, o professor Marcelo dedica seu tempo para transmitir conhecimento para os meninos do bairro Rondônia em Novo Hamburgo, através de um projeto de extensão da Universidade Fevale. O projeto, ele é uma continuação de um projeto anterior. Ele é, nós tínhamos antes o projeto vivenciando esportes e agora nós iniciamos esse ano uma continuação. Cerca de 50 crianças na faixa etária dos 5 e 16 anos, em situação de vulnerabilidade social, participam do projeto. Além do futebol, elas podem participar de outras modalidades oferecidas pela Universidade Fevale, como o vôlei, o basquete e o handebol. São modalidades que trabalham com o coletivo, objetivo principal do projeto, aliar a prática do esporte com a melhora dentro das salas de aula e com o convívio social. Nos três anos de atividades, até agora os resultados têm sido os melhores possíveis. Acho que o mais importante é a gente desmistificar que daqui não vão sair atletas. O ponto não é esse. As oficinas, elas têm como objetivo fazer com que os participantes, eles possam trabalhar no coletivo e me parece que o resultado principal é o social. Pelo fato das crianças saírem dessa área de vulnerabilidade que eles têm, né, que a gente sabe que hoje em dia está muito difícil na rua, né, Então eles podem fazer turno contrário da escola. Eles vêm pra cá, eles ficam aqui com os professores, né, fazendo essas atividades, né, E pra eles é muito bom, né, em termos de educação, em termos de inclusão social, né, que a gente trabalha muito isso com eles. Então é maravilhoso. A gente só tem a agradecer a Fevale por esse trabalho que está fazendo conosco. Os agradecimentos não vêm apenas da diretoria do clube, mas também deles, as crianças que dão continuidade e motivação para que o projeto continue ainda por muito tempo. O professor Marcelo, quando ele faz os jogos com nós, quando ele ajuda nós, é muito legal. O professor Marcelo é um cara muito legal, ajuda nós aí sempre, sempre apoiando. Quando a gente erra, ele vai lá, faz a gente acertar. Gosto muito dele. E na volta do intervalo, a conversa é sobre ciclismo, com Marcos Lorenz, da Federação Gaúcha de Ciclismo. É bem rapidinho, a gente já volta. No estúdio do TVE Esportes, a presença de Marcos Lorenz, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no TVE Esportes. Boa tarde, obrigado pelo convite aí de estar presente aí nesse programa que tem divulgado os esportes aqui no Rio Grande do Sul. A TVE é a TV de todos os esportes. Amanhã temos um desafio, que é mountain bike, a sexta etapa do Gaúcha em Igrejinha. Isso, amanhã teremos o desafio das montanhas. É um evento de mountain bike que, além do frio, ainda tem o desafio das várias montanhas ali na encosta da Serra Gaúcha, em direção a Gramado. Então, ali teremos já tradicional esse evento Igrejinha, com a participação de vários atletas do Estado, de Santa Catarina, desafiando, assim, os melhores atletas nas montanhas da encosta da Serra. O ciclista, ele faz uma preparação especial nesses dias muito frios e amanhã vai estar gelado, no final de semana, todo gelado, proteção nos lábios, proteção no rosto, porque ele tem um contato direto com o vento e é um esporte de alto rendimento e de alta velocidade. É, o atleta, ele usa apetrechos, né? Ele usa até gorro e outros apetrechos, luvas, manguitos. Ele usa muita roupa para esse treinamento e ele usa também o horário do meio-dia. Em vez de almoçar, ele vai treinar porque é o melhor horário. Está mais agradável. Agradável e com condições do atleta conseguir treinar, né? Então, logo no começo é complicado, mas depois do aquecimento, nas subidas é muita montanha, aí o atleta vai embora e consegue desenvolver o seu treinamento todos os dias, né? Bom, além da prova que vamos ter amanhã, é Igrejinha com muito frio. Alô, Igrejinha. Dias 25 e 26, Downhill, Britador, em São Valentim. Isso. Essa é outra modalidade já que não é olímpica, mas que tem chamado a atenção do público, né? Que é o Downhill, descida de montanha, que a gente chama em português, via trilhas, né? Que são construídas e obstáculos no meio da mata. E o nosso estado é tradicional nisso, é o melhor campeonato do país, o maior também, com o maior número de pilotos. E a cidade de São Valentim, que é bem pequena, né? Mas vai ser agraciada com essa quinta etapa do campeonato gaúcho de Downhill nesse ano. Nós estamos conversando com o Marcos Lorenz, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo. Agora, a menina dos olhos, se assim se pode dizer, sem dúvida nenhuma, é o Campeonato Brasileiro de Downhill, que será em Sapiranga, aí no mês que vem, no dia 23 de julho. Isso. Nós teremos ali, dia 22, 23, 24, a etapa única do Downhill brasileiro, depois de muita negociação, porque existem outros estados sempre querendo, é uma disputa entre as federações estaduais, junto à Confederação Brasileira, para esse evento que é o melhor evento de Downhill do país, onde reúne os melhores de todo o país. Até estados que não têm o campeonato, Paraíba, Ceará, Bahia, um campeonato forte, ali estarão presentes, né? E principalmente os melhores atletas do país que justamente estão aqui no Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Juntando aí Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, nós temos aí 90% dos títulos nacionais e também pan-americanos da modalidade. Certo. Por que que Sapiranga é o berço do Downhill? É pela condição geográfica dela? Isso. Principalmente pela condição geográfica, ali nós temos outros esportes radicais, que é o voo livre, temos o mountain bike muito forte e o Downhill, também por já em 90, anos de 90, nós já temos Downhill em estrada. Hoje nós temos uma maravilhosa pista lá, tecnicamente falando, um atleta, que é da modalidade, teve a aquisição de algumas terras lá. Sim. Vários hectares. Tendo agora, então, nós temos a pista oficial, uma pista oficial. Estamos trabalhando para ser a melhor pista do país nessa modalidade. E com a vinda do Campeonato Brasileiro, isso vai melhorar, então, essa situação aí e também vai trazer os melhores pilotos do país e até pilotos que têm nacionalidade brasileira, mas são chilenos, que virão para participar dessa etapa única do brasileiro. Agora, presidente, como tem sido acolhida a participação da municipalidade, das prefeituras, a gente vê que cada competição é numa cidade diferente. A Serra Gaúcha, assim como a região de Erechim, Passo Fundo, o Planalto Médio, ele é uma região apropriada para o ciclismo de competição, né? Isso. Nós, por termos aí as quatro modalidades, o bicicross, o mountain bike, o ciclismo e o Downhill, nós temos também várias cidades que têm. Na região metropolitana, temos o bicicross, que é muito forte, tivemos o brasileiro ano passado. Na Serra, nós temos o ciclismo, nós temos o Downhill, em várias cidades. Então, as cidades, mesmo com a situação financeira das prefeituras, que não está muito fácil, né? A cidade ajuda no que consegue, no que pode, com caminhões, com ambulância, com a arrumação das estradas para que o evento aconteça, né? Então, existe uma cidade assim que, tipo o Bento Gonçalves, que tem as três modalidades, ciclismo, downhill e mountain bike. Já, cidades como o Sapiranga, tem o Biscross, tem o Downhill, tem o ciclismo e o mountain bike. Então, existe... cada cidade tem uma característica, mas nós vamos onde somos convidados, onde existe uma pista, existe pilotos, existe atletas, a Federação Gaúcha vai até esse local. Para encerrar em 30 segundos, vamos ter gaúcho na Olimpíada, no ciclismo? No ciclismo, provavelmente teremos aí o Endrigo Pereira, que é atleta de vacaria, faltando poucos pontos aí para ele conseguir entrar na parte de pista dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Estamos torcendo para ele atingir esses pontos aí. Ok, muito obrigado. Quero agradecer a Marcos Lourens, presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo. O espaço está aberto, à disposição da Federação. E sempre que necessário, conte conosco do TV Esportes, do plano de jogo, a TV é a TV de todos os esportes e de todos os gaúchos. Obrigado e também quero engrandecer a TV Esportes, não TV Futebol. Então, isso é muito legal da TV é que está trabalhando todos os esportes. Muito bom. Obrigado, presidente. Eu sou cada momento da minha vida. Eu sou todos os sonhos. Toda força de vontade. Nada pode me parar. Eu sou você. E juntos, somos cada volta. Cada linha de chegada. Cada possibilidade. E juntos, nós movemos o mundo. Legal, né? Essa é a campanha oficial do Comitê Olímpico Internacional para a Rio 16. E na última semana, a Sojipa inaugurou sua pista atlética, que é considerada uma das melhores do continente. E teve campeão conferindo a pista. Veja. Muita gente nas arquibancadas e muita gente competindo. Cerca de 500 atletas de todas as regiões do país participaram do Campeonato Sub-20, organizado pela Confederação Brasileira de Atletismo. Entre os torcedores, um especial. Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos e o único latino-americano a receber a medalha Pierre de Cobertin, maior condecoração concedida pelo Comitê Olímpico Internacional. Claro que competir no Rio, competir em casa, vai ter uma pressão muito grande, né? E não vai ser fácil. Mas os atletas estão aí treinando para isso, né? É o mais importante que nós possamos estar torcendo para eles. E claro que nós temos a expectativa também, né? E que eles possam ter um melhor desempenho e que a gente possa alcançar esse tão esperado resultado que a gente espera que eles alcancem no Rio de Janeiro. Vanderlei ficou conhecido mesmo nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. Ele já havia percorrido 36 quilômetros da maratona e estava em primeiro lugar quando um padre irlandês interrompeu o caminho dele até a medalha de ouro. O brasileiro ficou apenas com o bronze. Mas não guarda mágoas e conserva o espírito olímpico. Sem recordação, né? O mais importante, sem dúvida, o que eu guardo foi o momento da conquista, da alegria e de um som realizado, né? A conquista de uma medalha, acho que está acima de qualquer tipo de comportamento que eu poderia ter, né? Então, acho que de tudo aquilo que aconteceu, sempre procurei tirar proveito de uma maneira muito positiva. Vanderlei foi o primeiro a conduzir a tocha na inauguração oficial da pista atlética da Sojipa. A pista é uma das mais modernas do país e ajuda a melhorar o desempenho dos atletas. Vanderlei começou caminhando, depois ensaiou uma corridinha. Pequenos passos para um maratonista, grandes passos para o esporte gaúcho. E falando em campeões, que tal pentacampeões? Pois o Flamengo conquistou pela quinta vez o título de campeão brasileiro de basquete. Após um empate de 2x2, o Flamengo, em casa, venceu o Bauru e conquistou o quarto título do NBB consecutivo. O placar final do jogo foi 100 a 66 e o melhor jogador das finais foi o Olivinha. A Arena Carioca 2, palco do basquete nos Jogos do Rio, recebeu para essa grande final mais de 7 mil pessoas. A torcida do Flamengo fez toda a diferença, vibrou a cada ponto, comemorou muito a vitória de mais um título do basquete rubro-negro, que agora é pentacampeão do novo basquete Brasil. Essa energia, esse sentimento é uma coisa que não tem nada igual. Parece que é a primeira vez, desde o início, assim, quando a gente chegou aqui no ginásio e viu o jeito que estava, não podemos fazer outra coisa a não ser ganhar. Uma sensação que é inigualável, é uma coisa que a gente espera para que possa ter uma outra oportunidade. Agora a gente vai para um breve intervalo e na volta o papo é futebol de várzea. Fabiano Oliveira da Silva, árbitro de futebol de várzea e o Fabiano é promotor de eventos e tem um projeto para criar um campeonato municipal de várzea em Porto Alegre. Na verdade, é a Superliga de Futebol de várzea de Porto Alegre. É isso, Fabiano? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no TV Esportes. Boa tarde, Farid. Isto mesmo, o nosso projeto está dando sequência com a implementação da Superliga em Porto Alegre por motivos que hoje o futebol de Porto Alegre está acabando. Então, a gente precisa renovar o futebol em Porto Alegre hoje. Se não for nós que já participamos, isso não vai existir perante as pessoas que estão no comando hoje. Pois é, eu ia te perguntar e até tu acabas respondendo antes. Como é que é a atual situação do futebol de várzea e quais são as perspectivas? Bom, futebol de várzea hoje em Porto Alegre, municipal já não existe mais. Municipal existe categorias de base, veterano, master e feminino. Sim. Já cortaram livre, já cortaram sub-17. Então, assim, está acabando aos poucos. Estão tirando fora do mapa de Porto Alegre. Então, assim, eu como árbitro atual, eu tenho que buscar jogos para mim trabalhar fora de Porto Alegre. Porque Porto Alegre não tem mais futebol. E qual é a ideia do teu projeto, Fabiano? O meu projeto hoje, a ideia é o seguinte. Existem mais de 12 campos do município. Só que esses campos são mal utilizados. Hoje, o municipal de Porto Alegre, ele te dá no primeiro semestre uma liga independente. Tu vai lá, tu faz um regional do bairro para os dois campeões ir para o municipal. Qual é o motivo disso? Na verdade, sim, hoje a secretaria quer tirar o dela fora para depois pegar os melhores. E mesmo assim, os melhores, tu não consegue fazer um campeonato decente. Então, hoje, tu precisa estruturar os campos, as agremiações e uma organização de campeonato onde cada agremiação tem o seu local para jogos, que tu vai jogar em casa e fora. Simples. Tendo uma organização onde tu tem inscrições de atleta, tudo arquivado, tudo direitinho organizado, tu consegue ir muito longe numa competição. Eu tenho exemplos, Farid, eu tenho exemplos. Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, tudo são competições que têm uma liga independente e estão evoluindo no futebol. Então, assim, existe possibilidade de organização em Porto Alegre. Só depende de querer. E como vai funcionar? Qual é a tua ideia de estruturação desse campeonato? A estruturação, senhor, nós vamos começar primeiramente com a implantação, tá? Nós vamos implantar. Implantando o projeto, qual é o nosso segundo passo? É a busca de parceiros no projeto. Terceiro passo, nós vamos nos líderes comunitários de cada região, conversar, explicar o projeto, mostrar o projeto e, em cima daquilo dali, nós vamos abrir as inscrições para as agremiações. Só que assim, vai ser muito bem elaborado, muito bem pesquisados. Todos os atletas serão pesquisados, qual a influência deles na comunidade, se tem condições de participar de uma competição adequada. Até porque não adianta tu abrir o leque e depois ter consequências, né? Então, tem que ser uma coisa muito bem estudada e estruturada. Então, nosso projeto hoje é para, como se diz, chegar chegando. E como é que surgiu a ideia, Fabiano? A ideia, na verdade, assim, eu já venho com essa ideia há anos. Há anos. Há anos eu estou participando, eu venho falando na secretaria que pode ser diferente, venho dando informações, só que eles não se preocupam com isso, sabe? Eles não estão preocupados com isso. Então, chegou a hora de meter a cara a tapa, porque se não fizer, eles não vão fazer, eles não estão preocupados com isso, Farid. Eles querem mais é que vão lá, façam o trabalho deles e dê. Então, assim, a ideia vem já de um projeto, porque, assim, tu participa de campeonatos. Eu era presidente de uma agremiação, então tu vai participando de campeonatos, tu vai vendo a dificuldade, tu vai vendo que o futebol está morrendo. Então, como eu já estou envolvido no futebol desde a minha infância, eu era do tempo que eu sentava no campo e ficava olhando as pessoas jogar competições que dava gosto de ver. Sim. Então, tu vai crescendo e tu vai botando as ideias para funcionar. E como é que funciona? Tu encaminha a sugestão à Câmara de Vereadores? Tu tem apoiadores por trás disso? No momento, nós não temos apoiadores. No momento, é a ideia da criação. Sim. E a implantação, eu vou implantar na Câmara de Vereadores. Procuro apoio para implantar na Câmara de Vereadores. Isso eu farei com certeza. Mais tardável até meio de julho, já quero entrar com o projeto na Câmara de Vereadores. Certo. Para colocar em prática já no ano que vem esse campeonato. Para colocar em prática já no ano que vem. Já tudo, quando for apresentado, já está tudo organizado. Tu dirias que Porto Alegre tem condições de fazer um belo campeonato, uma bela Superliga de futebol? Tem, muitas condições. Basta querer? Basta querer. Basta as pessoas querem também que dê certo. Muito bom. Fabiano Oliveira da Silva, ex... Ex, não. Árbitro de futebol. Um empreendedor agora num campeonato que é diferente, que vem aí para revolucionar, que é uma Superliga, né? Sim. Envolvendo quantas equipes para terminar, Fabiano? Hoje, assim, em média, nós fizemos um cálculo, a nossa média de cálculo é de 108 equipes participantes. Isso movimenta a cidade toda? Em todas as categorias. Dá mais ou menos 4 mil pessoas participando, entre atletas e dirigentes. Sensacional. Essa é a ideia. Fora os familiares que envolvem os familiares. Fora torcedores, familiares. Isso é mais ou menos 4 mil participantes direto na competição. Aí depois tem torcedores, familiares, árbitros... Isso passa a ser mais uma atração para Porto Alegre. Mais uma atração para Porto Alegre. Mais um entretenimento, mais um lazer para a sociedade porto-alegrensa. Que eu, assim, Farid, eu tenho um apitado no interior aí e nas cidades do interior, no domingo, as pessoas têm gosto de ir num campo. E vai a família toda. E vai a família toda. Então, por que que Porto Alegre não pode ser assim? Perfeito. Por quê? Por causa que as pessoas não têm vontade de fazer? Não. Existem pessoas com vontade de fazer. Basta querer. Basta querer. Muito bom. Fabiano Oliveira da Silva, muito obrigado pela tua participação aqui na TVE, no TVE Esportes. Nós temos também o nosso plano de jogo. A TVE, a TV de todos os gaúchos. E também a TV de todos os esportes. Conta com a gente. Muito obrigado, Farid. Agradeço a oportunidade. E pode contar comigo para divulgar a TVE também no mercado de Porto Alegre. Super Liga de Futebol de Porto Alegre. E a série imperdível de hoje é o boxe. E olha essa, gente. O Brasil pode herdar duas medalhas. Eu disse duas medalhas olímpicas de Pequim em 2008. Por conta do doping. Veja. A Secretaria de Atletismo enviou nesta terça-feira um ofício pedindo ao Comitê Olímpico do Brasil que a entidade peça ao COE o direito de o país ter mais duas medalhas olímpicas dos Jogos de Pequim em 2008. Os pedidos são referentes às duas medalhas de bronze que o Brasil deseja herdar das provas de revezamento 4% masculino e feminino nos Jogos Chineses. Ainda que os nomes não tenham sido confirmados pela UFM, onde há um antidoping, a CBAT já quer que o Brasil se posicione nos casos devido aos testes positivos de Yulia Chermoschankaya, da Rússia, e Nesta Carter, da Jamaica. As equipes brasileiras ficaram na quarta colocação em ambos revezamentos. A Associação Internacional de Federações de Atletismo irá decidir no dia 17 de junho se Moscou fez o suficiente para resolver o problema e ser readmitido nos eventos na modalidade e na Rio 2016. E a equipe juvenil de ginástica rítmica do Geraldo Santana se destaca em competições nacionais e segue treinando com muita disciplina. Primeiro, segundo e terceiro lugar. As meninas da equipe juvenil de ginástica rítmica do Geraldo Santana conseguiram bons resultados na primeira etapa do campeonato estadual no aparelho arco. E daí veio o torneio regional, que reúne Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Além do terceiro lugar na categoria conjunto, Natália Dallavecchia se classificou para representar a região sul na etapa nacional. É um sentimento muito bom de dever cumprido, porque eu sei que eu treinei bastante para esse campeonato, então foi muito importante para mim e espero ir muito bem agora no nacional também. Os bons resultados aparecem quando o treino é levado a sério. As ginastas praticam todas as segundas, quartas e sextas, da 1h30 às 6h da tarde. A gente gostaria que elas tivessem mais treinos, mas a gente sabe que é complicado pela estrutura, é difícil a gente conseguir vários dias de treino. Elas também têm escola e outros compromissos. Então, a gente sabe que esses dias que elas vêm, a gente comenta que elas têm que aproveitar. A Lissa diz que tem que ser disciplinada para aliar as tardes de treinos à rotina de estudante. Puxado, geralmente, como tem treino segunda, quarta e sexta de tarde, tem muito que a gente deixa de sair com os amigos, e a gente deixa de fazer várias coisas e até a rotina do estudo fica mais apertada, mas eu geralmente estudo da noite e vale a pena, porque eu gosto muito. Para a treinadora Juliana, as conquistas da equipe em campeonatos com outros estados são significativas, pois no Rio Grande do Sul faltam incentivos para a formação de ginastas. O que a gente tem de problema em relação a outros estados é que aqui no Rio Grande do Sul nós não temos campeonatos intermunicipais. Então, a maioria das equipes é de Porto Alegre, nós temos uma equipe de competição em Santa Cruz do Sul e uma equipe de competição em Eldorado, mas não existem várias cidades competindo como a gente tem em Santa Catarina, por exemplo. Em Santa Catarina tem mais de dez cidades onde se pratica ginástica e tem meninas competindo. Meninas que se interessarem em praticar ginástica rítmica podem procurar as turmas de iniciação do Geraldo Santana. No turno da manhã, os treinos acontecem das 9h45 até as 10h45 e à tarde, das 2h às 3h. Informações no site www.geraldosantana.com.br. É preciso ter entre 5 e 12 anos. Parabéns ao Clube Geraldo Santana e ao empenho das meninas e da Comissão Técnica da Ginástica. E também tem gente em Novo Hamburgo treinando para competições nacionais. Isso mesmo, Farid. É o pessoal da Liga Hamburguense de Handball, que treina muito para conseguir uma vaga no torneio nacional. A Liga Hamburguense de Handball disputou a primeira fase do Campeonato Estadual no início do mês, de 5 partidas, conseguiu 3 vitórias. E o próximo passo agora é a disputa da vaga para o brasileiro de clubes. Das 9 vagas, 8 já foram preenchidas. E no fim do mês, a última vaga foi disputada. Para nós é muito importante essa competição a nível nacional. Estamos batalhando por espaço também. Para o técnico, o time é forte e empenhado. Cada atleta se dedica ao máximo para ter bons resultados no campeonato e ir muito além disso. Nosso time é muito rápido e marca muito forte. Então a gente está tentando evoluir isso em cada treino. Cada treino é um desafio novo. As meninas estão bem focadas para essa competição. A atleta, que foi destaque no estadual, espera trazer da competição, além de medalhas, muito grande. A expectativa de evoluir, criar mais experiência, não só para mim, também para o time. Para a equipe, um campeonato a nível nacional, somado a um bom desempenho, tem como resultado o reconhecimento. Com o reconhecimento, a gente consegue treinar mais forte, perceber que tem alguém nos olhando, vendo o que a gente trabalha sempre e tentando buscar sempre o melhor. No próximo bloco, Fabiana Müller fala sobre as suas expectativas nos Jogos do Rio. A gente já volta. Já estamos de volta, não falei que era rápido. Fabiana Müller, nossa atleta do salto com vara, campeã mundial em 2011. Conta um pouco da sua história de atleta. É bem legal, vale conferir. Eu sou a Fabiana Müller, atleta do salto com vara. Sou recorça sul-americana, com 4,85 metros. Fui campeã mundial em 2011. E fui vice-campeã mundial ano passado, em 2015. Eu comecei fazendo ginástica artística com 7 anos de idade. E aí, depois, com 16 anos, eu comecei a ver que eu estava com muito alta para ginástica, começando a ter dificuldades. E aí, meu pai viu um anúncio no jornal que estavam montando uma escolinha de atletismo lá em Campinas e falou, vai lá fazer atletismo. E eu fui uma das escolhidas ali pelo meu biotipo e por ter feito ginástica também. Consegui fazer uma faculdade, pagar uma faculdade, viajar para fora do país, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, pessoas. Outras experiências que eu não teria se eu não tivesse sido atleta. Quando eu vou começar, o primeiro salto para mim é o mais tenso, é o mais difícil. Porque é o primeiro salto, que é onde eu vou ver como realmente eu estou. Depois que eu faço o primeiro salto, eu dou uma relaxada, dou uma acalmada. Mas o salto com várias é muito rápido. Dura menos de 10 segundos um salto. Mas, ao mesmo tempo, a prova é longa. São duas horas que eu fico lá. Então, é muito tempo que eu tenho que me manter concentrada. E uma coisa que eu penso também para me acalmar é nos treinos que eu fiz. Se eu treinei bem, se eu sei o que eu tenho que fazer. Então, se eu fizer o que eu treinei, eu consigo saltar bem na competição. Bom, Pequim foi minha primeira Olimpíada. E era um sonho participar de uma Olimpíada. E eu estava realizando esse sonho lá em Pequim. E eu sabia que eu tinha condições de buscar uma medalha. Mas, quando eu vi que uma das minhas varas não estava lá na hora da prova, eu senti que eles me tiraram a oportunidade de estar disputando essa medalha. Sabe de lá muito chateada, lógico. Mas, depois disso, eu comecei a pensar, bom, eu tenho que melhorar a minha técnica. Eu tenho que me aperfeiçoar ainda mais. Porque se eu tiver algum problema, eu vou estar mais preparada. O ano passado, eu voltei para Pequim, naquela mesma pista, e ganhei a medalha de prato no campeonato mundial. Então, foram coisas que eu passei que me ajudaram a ser mais forte como atleta. Todo mundo que está na Olimpíada vai estar lá para buscar um bom resultado, para tentar fazer o seu melhor. E a torcida é super importante. Eu acho que a torcida conta. Esse fator casa vai ajudar bastante os atletas a ganhar medalhas, a buscar essas medalhas. Então, torçam bastante também pelos atletas. E a cidade de Caxias do Sul parece ter retomado sua tradição de grandes equipes do futsal. É verdade, Fernando. O Juventude, campeão estadual da Série Prata em 2015, começa a Série Ouro este ano fazendo bonito. E põe bonito nisso. A equipe é a primeira colocada do Grupo 1 e não poderia projetar começo de temporada melhor do que está vivendo. Primeiramente, quando eu fui conversar com a diretoria, com a direção do Juventude, o nosso primeiro objetivo era não cair esse ano. É nós participar da Série Ouro desse ano e com o objetivo de não cair para a gente ter uma continuidade maior o ano que vem, no ano 2017. Estamos conseguindo, estamos traçando esse objetivo e realmente o nosso primeiro objetivo hoje é classificar para as oitavas. Muitos aí que já falam dizem que nós somos uma das cinco maiores forças do Estado, mas eu não acredito nisso porque tem muitas equipes boas aí ainda que não conseguiram mostrar o seu trabalho, mostrar o seu potencial todo. Então, a gente está trabalhando com os pés no chão hoje com o objetivo maior de classificar entre os oitavos. Depois, se a gente classificar entre os oitavos, a gente vai traçar uma meta diferente, vai traçar um plano diferente para aí sim pensar em buscar uma semifinalidade. O Juventude Futsal está com 100% de aproveitamento em casa. Tem no seu elenco jogadores rodados e experientes. Na competição, tem usado o fator casa para garantir bons resultados. E tem na figura do jogador Matheus Sacon a artilharia do campeonato. A gente fica feliz, principalmente pelo individual, mas também pelo coletivo. Acho que não adianta nada o individual estar bom se o coletivo não vir junto. Então, acho que é uma união dos dois fatores, tanto coletivo quanto individual, que a gente acaba tendo a felicidade de fazer os gols e poder ajudar. Eu, como capitão, três anos dessa equipe, eu peço encarecidamente que a comunidade, os empresários, a mídia, ajudem a nós, porque a gente possa manter esse time, quem sabe, chegar numa liga nacional, porque esse time vai ser vencedor. Os atletas da equipe de basquete paralímpico de Canoas receberam um reforço importante. Novas cadeiras adaptadas vão proporcionar um melhor desempenho dentro da quadra. São dez novas cadeiras de rodas para a equipe de basquete paralímpico que participa do projeto Em Canoas, o esporte de rendimento é para todos. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura, a Secretaria Estadual de Esportes, a Fundação La Salle e o patrocinador da equipe. O investimento nas novas cadeiras de roda foi de 36 mil reais. Essas cadeiras representam para nós um marco, um legado que vai ficar para a equipe, que eles vão poder utilizar essas cadeiras para jogar. É um material que custa caro, a gente sabe da dificuldade que a equipe tinha em recursos materiais, então essas cadeiras vão auxiliar bastante para que eles evoluam enquanto equipe, que eles alcancem mais resultados nas competições que eles forem participar e também nos treinamentos. As cadeiras são personalizadas e adaptadas à necessidade específica de cada atleta. Assim que receberam as cadeiras, eles já testaram um novo equipamento e pelo jeito vai ser um reforço na equipe. Equipamento aprovado? Ah, aprovadíssimo, né? Dá para ver em quadra aí que com equipamento novo só resta jogar e treinar. Personalizado, né? Diferente, muita diferença da outra cadeira? Ah, sem dúvida, porque cada cadeira é conforme do seu corpo. Então se você está bem sentado nela, é só apresentar o basquete que tudo sai. Ou mais fácil? Muito mais fácil, né? Agora é só aproveitar. E na série Heróis Olímpicos, hoje nós trazemos uma atleta pioneira. Ela foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica no Taekwondo. Estamos falando de Natália Falavinha. Sempre quis ser atleta, desde os quatro anos eu falo para a minha mãe que eu falava, né? Que eu queria chegar numa Olimpíada, que eu queria ser campeã mundial. E aí eu morava, né? Moro até hoje em Londrina, uma cidade pequena. Naquela época não tinha internet, não tinha toda essa facilidade. E eu pensava, como é que eu vou sair de Londrina e chegar nos Jogos Olímpicos? E aí eu comecei a praticar várias modalidades. Eu passei pelo vôlei, handball, futebol, basquete, sei lá, natação, tênis, tudo o que eu ia imaginar. E aí eu tive uma tendência por esportes mais individuais, né? Esportes individuais foram algo que me atraíam um pouco mais. E aí com 14 anos, uma amiga minha do inglês me chamou para ver um treino de Taekwondo. Eu aceitei para conhecer, porque tudo que é novo eu quero aprender a fazer. E aí na terceira aula, o meu primeiro treinador, assim, ele chegou até mim e falou, Olha, treina aqui comigo e daqui a dois anos você vai ser campeã mundial júnior. E eu tinha da idade júnior ainda, mas o Taekwondo tinha acabado de entrar nos Jogos Olímpicos. E aí eu falei, ah, legal, então eu vou começar a treinar. E aí dois anos depois eu fui para esse campeonato, ganhei. Foi a primeira medalha do Brasil no Taekwondo em campeonatos mundiais. E aí a hora que eu olhei para trás eu já estava sonhando alto com o Taekwondo. E hoje eu tinha percorrido aí um caminho bem legal. Tenho uma trajetória aí vitoriosa e realmente consegui participar de três edições de Jogos Olímpicos. Acho que cada edição foi única. Não só pelo resultado, mas pela experiência, pelo aprendizado que eu tive, pela vivência de jogos, que cada uma traz coisas diferentes. Então eu queria aprender tudo, eu queria ver tudo, ver tudo. E foi muito bacana. Eu estava muito centrado, eu acreditava que eu poderia chegar e fazer história dentro da minha modalidade. Então foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Por ser em Atenas, por ter toda uma história por trás da volta dos Jogos Olímpicos, de onde surgiu. Então foi um momento muito marcante, foi muito especial. Então acho que ali foi o momento que eu pude mostrar o meu nome. Eu cheguei muito próximo, apesar de ser uma atleta que já vinha medalhando em campeonatos mundiais, eu não era muito conhecida dentro do meu país. E eu precisava da ajuda dos meus pais para treinar, para conseguir bancar o meu treino. E eu tinha colocado o meu objetivo, que a partir daqueles Jogos eu conseguiria mostrar que eu tinha valor e conseguiria viver como atleta e conseguiria mostrar o meu potencial. E foi realmente isso que aconteceu. Eu cheguei em quarto lugar, naquela época havia a disputa ainda de quarto, de terceiro lugar. Era só uma medalha para o terceiro lugar, no taekwondo. Então eu acabei fazendo uma luta a mais, fiquei em quarto lugar. Mas a partir dali, o Comitê Olímpico do meu país começou a olhar, a confederação começou a olhar para quem era a Natália. E em 2008 eu conquistei a medalha de bronze, que foi um momento muito especial. Sempre sonhei em chegar na Olimpíada, sempre sonhei em participar e poder chegar a um nível competitivo, brigando de igual para igual e conquistar uma medalha para o meu país. Sendo a primeira medalha desse esporte no meu país, foi algo que me orgulha muito de ter conseguido. Eu não sei, eu acho que eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que, não só pelos títulos, mas sim a postura como eu procurei sempre ter de atleta. A perseverança de sempre chegar mais cedo no treino, sempre fazer a mais, sempre mostrar aos outros o que é necessário fazer. e fazer o que tem que ser feito, independente se eu gostasse ou se eu não gostasse, eu fazia o que eu deveria fazer. Então, acho que essa disciplina, essa capacidade de superação, esse amor, essa paixão que eu coloquei, porque eu vivi o taekwondo por muitos anos, era quem eu era, ser atleta era mais do que minha profissão. Então, isso assim, que as pessoas entendessem a intensidade da minha carreira. Por hoje é isso, né, Farid? É, fazer o que? Já acabou, rápido, né? Um ótimo final de semana para todos, né? E semana que vem a gente se encontra aqui. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri